Durante um processo de compra, é importante levar em conta o equilíbrio entre a satisfação pessoal e suas limitações financeiras. Você precisa dar o devido valor para o seu dinheiro. Vivo Money apresenta 5 dicas para ter um consumo consciente. Eu sou Mônica Costa e hoje vou te dar dicas para que você tenha sempre um consumo consciente. Compre somente o necessário. Faça uma lista de compras para evitar aquisições por impulso e evite fazer estoque de coisas e de alimentos. Quanto mais a gente compra, mais joga fora e acaba gerando muito lixo. O ideal é fazer pequenas compras pré-planejadas para um período específico. Por exemplo, você pode planejar o cardápio da semana e fazer compras semanais, ao invés de uma grande compra mensal. Dessa forma, você evita que alimentos estraguem por passarem do prazo de validade. Outra dica importante é aproveitar ao máximo todos os alimentos. Talos, folhas, sementes e cascas podem ser reutilizados e têm grande valor nutritivo. Procure receitinhas e aproveite para variar o cardápio. Opte por embalagens reduzidas ou retornáveis. Se for comprar algo para a família, escolha as embalagens maiores. Quando for uma opção, as embalagens retornáveis são uma ótima escolha. E sempre que possível, leve sua própria sacola de pano para fazer compras. Evite sacolas plásticas, pois elas demoram quatro séculos para serem decompostas. Recicle e reuse. Separe o lixo seco, como embalagens, plástico, papéis, alumínio e vidro, do lixo orgânico, restos de comida e alimentos estragados. Reutilize aquela caixa de presente como porta-objetos em sua casa ou customize peças que você tem no guarda-roupa. Dessa forma, você segue na moda e diminui a necessidade de compra de objetos no dia a dia. Faça doações. Brinquedos, móveis, livros, roupas e outras coisas que você não usa mais podem servir para outras pessoas. Encontre brechós, cebos ou entidades beneficentes que possam receber suas doações. Assim, você realiza uma boa ação e colabora com o meio ambiente. Plante uma horta em casa. Prepare o lugar, escolha sementes e pesquise quais as melhores opções para cada época do ano. Você pode plantar hortaliças, temperos e até frutas. Além de uma variedade bem saudável no cardápio da família, você ainda pode fazer uma boa economia na feira. E mesmo que você opte por ter essas soluções econômicas, a gente sabe que às vezes um dinheirinho extra faria a diferença. Por isso, Vivo Money está aqui para te ajudar. Com empréstimos que vão de 500 até 50 mil reais para todo tipo de compra. Se você gostou desse vídeo, fique ligado no Vivo Money para mais dicas sobre o mundo das finanças.